Oi, oi, pessoal! O fim de semana chegou e juntinho dele a gente está vindo também com as grandes estreias e os bons lançamentos do mundo do entretenimento. Um dos destaques de hoje é uma produção que mostra a origem de uma parceria de sucesso no esporte. Mas calma aí, que antes a gente vai conferir outra ótima novidade para toda a família se divertir no cinema. Tá legal. Vamos lá. Pegando onda na série de adaptações dos games para as telonas, tem um novo personagem muito famoso dos jogos chegando para divertir adultos e crianças. Em Super Mario Bros., o filme, o encanador do Brooklyn vai parar no reino dos cogumelos, junto com o irmão, Luigi. Acha que eu conheço todo humano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boneco? A primeira letra do nome! Governado pela princesa Peach, o reino está sendo ameaçado por Bowser, o rei dos culpas que quer dominar todos os lugares. Por ser o único capaz de derrotar o vilão, Mario acaba se tornando o alvo de Bowser. É aí que Luigi é raptado e usado como uísca para encontrar o herói. Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa agora! Tira isso! Tira isso! Tira isso! E a missão de resgatar o irmão e restabelecer a paz do reino dos cogumelos não vai ser nada fácil. Durante a aventura, Mario vai precisar lidar com todos os tipos de situações, desde aprender a dirigir carros até andar por plataformas nada confiáveis. Sem pressão, tá? A animação conta com vozes de grandes nomes como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Brodin e Jack Black na dublagem original. Wahoo! Então, fica a dica para curtir o final de semana. Super Mario Bros, o filme, já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. 1984 tem sido um ano difícil. As vendas caíram, nosso crescimento caiu. Sony, eu te trouxe. E a gente segue falando de cinema por aqui. Agora, o destaque vai para uma outra grande produção, que também acabou de estrear. Air, a história por trás do logo. Você teria que ter uma proposta muito sedutora. Posso oferecer a ele uma coisa que as outras empresas não podem? Nossa divisão de basquete é uma merda. Com o roteiro de Alex Convery e direção de Ben Affleck, o filme mostra o começo da parceria de sucesso entre a Nike e o até então novato e desconhecido Michael Jordan lá nos anos 80. No longa, o executivo de marketing esportivo da empresa Sony Vaccaro, interpretado por Matt Damon, encontra um jogador com bastante potencial e que pode ajudar a companhia a prosperar na indústria do basquete, que na época era dominada por outras marcas famosas. Para que tudo dê certo, Vaccaro precisa ainda convencer o fundador da Nike, Phil Knight, papel de Ben Affleck, que mesmo ainda desconhecido, a parceria tem tudo, não só para mudar o status da empresa e do atleta, como também transformar o tênis que surge desse negócio em um item icônico da cultura pop. Quem é o jogador? Michael Jordan. Além de Ben Affleck e Matt Damon como protagonistas, o filme traz ainda outras grandes estrelas no elenco, Jason Bateman, Marlon Waynes e Viola Davis. Mesmo com tantos nomes importantes, o super astro do basquete, Michael Jordan, não aparece no novo filme da Warner Bros. Eu acredito no seu filho, acredito que ele seja o futuro e a história dele vai nos inspirar. Air, a história por trás do logo, já está em cartaz nos cinemas nacionais. Corre garantir seu ingresso para acompanhar essa história marcante. Já tem um nome? Air Jordan. Sei lá. Sério? Talvez eu acabe gostando. E dos filmes, a gente dá um pulinho agora também no universo das séries. Dá só uma olhada no que já está disponível. E a gente pode ter uma olhada no universo das séries... E a gente pode ter um pulinho agora. E a gente pode ter um pulinho agora. Oi. E a gente pode ter um pulinho agora. E a gente pode ter um pulinho agora. O escuro. E as pessoas já estão indo agora. O novo seriado chega com uma premissa diferente do que a gente está acostumado. Isso porque tudo começa a partir de um acidente de trânsito. Como já dá para imaginar, o ocorrido gera uma grande confusão entre uma empresária bem-sucedida, mas frustrada, e um empreiteiro quase que completamente falido. A comédia dramática vai ganhando contornos diferentes, assim que Amy Law e Danny Shoe vão escalonando o nível de raiva e o desejo de vingança depois do inesperado acidente. Estrelada por Ellie Wong e Steven Yeun, a série produzida pelo estúdio A24 tem Lee Sung-jin como criador e responsável pela produção. Outros nomes importantes do elenco são David Shoe, Ashley Park e Joseph Lee. A primeira temporada de Treta conta com 10 episódios e pode ser assistida através da Netflix desde a última quinta-feira, dia 6. A primeira temporada de Treta conta com 10 episódios de Trânsito de Trânsito de Trânsito de Trânsito de Trânsito. E tem série nova também para os nostálgicos de plantão. Eu estou falando de Grazie, Rise of the Pink Ladies, que é uma série derivada do clássico musical Grazie nos tempos da brilhantina de 1978. O programa mostra como as garotas de rosa, como aponta o título, ousaram se divertir do próprio jeito delas, criando um pânico moral que revoluciona os corredores de Riddle High, a famosa escola onde toda a ação se passa. A série é ambientada em 1954 e traz alguns temas bem atuais, como bullying, aceitação social e, claro, muito romance e música. O elenco conta com vários rostos novos que devem despontar agora em Hollywood, viu? Todos os 10 episódios da primeira temporada já estão disponíveis na plataforma de streaming Paramount+. Boa dica pra maratonar, hein? Para quem se amarra no gênero de drama, se liga nessa novidade aqui. Em Crossover, a gente acompanha uma história emocionante em família. A série destaca dois irmãos adolescentes que são considerados grandes talentos da nova geração do basquete. Essa história, além de destacar o amadurecimento dos garotos, traz ainda novas perspectivas para os pais deles. Enquanto a mãe finalmente encontra espaço para buscar os sonhos dela, o pai, um ex-atleta, tenta se ajustar à vida depois de jogar basquete profissionalmente. É em meio a esse contexto que os meninos Jordan e Josh recebem lições valiosas que se expandem para além das quadras. Estrelada por Jalen Hall e Amir O'Neill, o seriado conta com outros nomes bem importantes no elenco. Dentre eles, Derek Luke e Sabrina Revell. Inspirada no romance de mesmo nome de 2014, escrito por Kwame Alexander, a primeira temporada conta com oito episódios. Crossover está disponível através do Disney Plus desde a última quarta-feira, dia 5 de abril. Nós vamos fortes, como sempre tínhamos. Não importa o que, você é uma neta juntada. Vamos rockar isso! Nós temos isso! Vamos rockar isso! Nós temos isso! Vamos rockar isso! Bom dia, eu tive uma chamada. E tem mais para os amantes de um bom drama. Pode preparar uma caixa de lenços, viu? Porque estreou nesta sexta-feira As Pequenas Coisas da Vida. Minha filha me ama. Oi, pessoal! O que está acontecendo? Você! O que eu fiz? A minissérie é baseada em um best-seller da escritora norte-americana Sherry Strait. O drama acompanha uma jornalista que não está em uma fase boa da vida, tanto pessoal quanto profissional. Recém-separada e desempregada, ela ainda precisa ajudar a filha adolescente a entender a vida. É nesse ponto que ela começa a se perguntar o que faria de diferente e que conselho daria a si mesma se tivesse 22 anos agora. O programa é protagonizado por Catherine Hunt, que fez recentemente a série WandaVision, além dos filmes da franquia Perfeita e a Mãe. Os oito episódios já estão disponíveis no serviço de assinatura Star Plus. O que eu diria meu 22 anos agora? Algum dia, você vai voltar naquela noite quando a mãe me deu uma misturada yellow coat. Não se prende-se e dizer que é muito puffy, porque a mãe vai ser morto por verão. E essa roupa vai ser o último dono que ela me deu. Eu gostaria que você não era minha mãe! Eu poderia morir amanhã! E se eu fizer, você nunca vai forgive você, porque isso seria o último que você nunca disse. Você não é o único que pode morir amanhã! Então eu! Isso é um maluco a dizer para mim! Eu quero muito para você, mas você não vai conseguir nada se você não quiser para você. A gente muda de assunto agora para conferir um lançamento bem legal no mundo. E o destaque no programa de hoje vai para a Meteor Maker. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, o jogo eletrônico, em perspectiva de primeira pessoa, oferece ao player a oportunidade de infiltrar e construir ao mesmo tempo. Te explico melhor, calma aí! É que aqui você tem a chance de jogar como o guardião do quimera, que tem a importante missão de ser o último protetor da vida na Terra. E é no meio dessa batalha tática que é preciso defender o material genético puro, recurso mais cobiçado do planeta e peça fundamental para a evolução. Para isso, o jogador deve construir labirintos cheios de armadilhas para eliminar os invasores. E para concluir o objetivo, você tem que estar disposto também a jogar sujo quando necessário, com emboscadas desonestas. Meteor Maker foi oficialmente lançado no comecinho desta última semana. Portanto, você já pode encontrar o game em versões para computador, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X. E aí, pronto para encarar essa nova aventura? Boa sorte com a missão! Jisoo, integrante do Blackpink, estreou em carreira solo. No último dia 31 de março, a sul-coreana lançou o álbum intitulado Me. A cantora também divulgou o clipe da Faixa Flower, que traz muita coreografia e troca de figurinos. O vídeo conta com milhões de acessos no YouTube. Tissou é a última integrante do Blackpink a lançar um projeto solo. Jenny foi a primeira em 2018, Rosé e Lisa estrearam em 2021. A gente continua falando de K-pop. Jimmy, integrante do grupo BTS, conquistou grandes feitos nos charts. Ele é o primeiro artista solo sul-coreano a ter um single no topo das paradas norte-americanas. A música Like Crazy atingiu o primeiro lugar na lista da Billboard Hot 100. A canção já soma milhões de streamings nas plataformas. Like Crazy faz parte do primeiro álbum de Jimmy intitulado Face. O trabalho conta com seis faixas. Música 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 Tem novidade do grupo McFly. Os britânicos lançaram, os britânicos lançaram a música Where Did All The Guitars Go? Inclusive o single já ganhou um vídeo super produzido. Música Segundo a banda, a canção é uma homenagem ao Rock'n'Roll e destaca a importância desse gênero musical na vida de várias gerações. Música 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 O novo trabalho vai fazer parte do próximo álbum de estúdio, intitulado Power To Play. O disco tem previsão de lançamento para 9 de junho. Música 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 E chegou a hora do nosso momento flashback. Uma das músicas mais famosas da história do cinema é tema do filme Top Gun Ases Indomáveis. Lembra dessa? Música A canção, Take My Brave Always, eternamente marcada pela voz da cantora Terry Nunn, integrante da banda norte-americana, Berlim, foi lançada em 1986. Música Um detalhe bem interessante é que a música foi escrita exclusivamente para o longa, tendo a dupla George Marauder e Tom Whitlock como compositora do hit romântico. Após a estreia, a faixa, que foi o tema principal do filme Top Gun, protagonizado pelo super-astro Tom Cruise e pela atriz Kelly MacKillis, ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, nos Estados Unidos, e liderou as paradas de sucesso de vários países, como Bélgica, Holanda e Irlanda, além de se destacar pelo Reino Unido também. O sucesso foi tanto que o single venceu o Oscar de Melhor Canção Original em 87. Esse clipe, como dá para perceber, traz várias imagens do filme intercaladas com a vocalista Terry Nunn em um espaço cheio de aviões. No YouTube, o clipe conta com mais de 300 milhões de visualizações. O grupo de pop rock Berlim continua ativo até os dias de hoje nos palcos. Essa e outras músicas da banda estadunidense, claro, estão disponíveis nas plataformas digitais. As a mirror crashed, I called you, I turned to hear you say, only for today, I am on a plane, take my breath away. Take my breath away. Watching every motion in this foolish love escape. Que demais, hein? Que momento! Olha só, além de Top Gun ser um dos meus filmes preferidos, essa música aí também não sai da minha playlist. Bom, mas o programa de hoje está terminando. Eu agradeço muito a sua companhia de todas as semanas. E te lembro que para rever essa ou as edições anteriores, é só você acessar o canal oficial da Record News no YouTube. Até a próxima semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau!